Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não faço nenhuma postagem e confesso que estou com saudade dos vídeos e dos comentários queria agradecer aos novos integrantes desse canal que é bastante singelo e queria que vocês divulgassem para que a gente pudesse fortalecer a nossa instituição de ensino que de fato tem se tornado referência muitos alunos têm se transferido e vindo para o nosso curso de arquitetura e essa semana tivemos uma notícia relativamente triste no aspecto da literatura vinculada à arte e à estética que foi o falecimento do crítico e escritor inglês Roger Scruton que esteve no Brasil, esteve em Sorocaba alguns anos atrás e dele nós temos no Brasil algumas publicações, a maioria delas publicadas pela E-Realizações uma editora bastante conservadora e eu já quero de antemão dizer que a leitura do Roger Scruton não é para nenhum viés ideológico coisa que a gente tem vivido bastante nos dias de hoje mas inclusive para aqueles que têm um pensamento ideológico devem fazer leitura dos autores conservadores e dos autores mais liberais quando eu falo liberal eu estou falando no aspecto não econômico, mas no aspecto comportamental o primeiro livro que eu gostaria de indicar dele é um tema pertinente para todos os que estudam história e crítica da arquitetura, da arte e das outras disciplinas afins que é um chamado beleza é esse livro aqui, chamado beleza e nesse livro, diferentemente do que se poderia imaginar ele diz que beleza não é uma coisa do acaso ou beleza não é uma coisa momentânea mas que existem, como pensavam os antigos doutrinadores da história da arte e da arquitetura ele diz que sim, há critérios sobre beleza e esses critérios são racionais então não existe o sentimento de eu acho que isso é belo a beleza, segundo Roger Scruton, é um fato pragmático, racional e quase até mensurável nesse livro ele inclusive utiliza categorias de beleza não as categorias aristotélicas ou platônicas anunciadas já em um outro vídeo que eu fiz mas ele diz que a gente pode classificar a beleza sim como humana, natural, cotidiana e artística e ele estabelece em cada um desses capítulos os critérios para o que ele entende por beleza o segundo livro dele, que foi o primeiro que eu li, que eu gostei muito recomendo desde as pessoas ao viés mais esquerdista no que a gente chama no cotidiano atual no Brasil pessoas de viés ideológico, inclusive partidário de esquerda ou de extrema esquerda que geralmente não fazem uso de leituras mais conservadoras leem os teóricos da vanguarda esquerdista do século XX e XIX mas não leem os autores conservadores ao contrário, devem ler para conhecer e criticá-los esse livro chama-se o que é conservadorismo Longe de parecer uma doutrina política é uma doutrina cultural, comportamental é um método de pensamento inclusive o próprio conservadorismo ele não é estático ele é dinâmico como devem ser a própria interpretação das coisas na vida e ele também da mesma forma que o outro livro ele tenta estabelecer critérios apesar de ser um escritor de temas bastante complexos e talvez até acadêmicos ele tenta escrever com certa liberdade e seduzir os leitores a apreciar o seu ponto de vista espero que vocês tenham gostado aquela velha propaganda é curta divulgue para os amigos venham participar dos nossos debates do nosso clube de leitura e do nosso clube de línguas que nós temos e divulgar o nosso ensino a nossa instituição que de fato tem se revelado a mais promissora em toda a região agradeço a todos um beijo e abraço e podem mandar mensagens de sugestões de outros autores ou outros temas que vocês achem pertinente um abraço boa noite a todos e aí e aí e aí Obrigado.